1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... ла na Bara 1, 2, 3... Então eu tenho no file segura que eu estou gostando pelo cuidado queen reordogorna 1, 2, 3, 3... 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... Apenas uma estratégia bem interessante para destruir esses bonepellers mais facilmente. Geralmente tem um bonepeller que fica embaixo, que a gente tem que se abaixar para atingir eles. E tem um bonepeller que fica em cima, que a gente tem que atacar enquanto está levantado. Você pode atacar os dois ao mesmo tempo e ficar apertando o botão para baixo repetidamente. Assim eu posso fazer dois ataques em duas direções usando a mesma chicotada. É uma estratégia que eu acabei desenvolvendo com o tempo. Ah, esse maldito. Pronto, morreu. E eu achei bastante eficiente para destruir esses Bone Pears mais rapidamente. Aqui temos uma comidinha extra. Agora vamos subir. Nessa fase aqui é interessante porque se a gente cair nesses abismos a qualquer momento. A gente vai para a parte, digamos, menos privilegiada da fase. Que é a parte que vai nos levar para a saída normal da fase. Para o chefão normal. Para a gente conseguir a saída secreta a gente tem que chegar bem no finalzinho da fase sem cair. Nesses abismos aqui. E lá vai ter tipo uma balança. Uma balança que na verdade é um elevador para vocês pegarem a passagem secreta. Oh! Mas então motive aquela f transporte a gente seわかar. Equequeiro garantar a Spencer imagem já assust 만든 elas. Mas eu nunca tenho a vida principal. Eですか? Vou mover muito claro! Eu todo weldo também, para você pensar que em um golpe de fogo não por Castelo é grande. Mas eu worriedo que estou realmente animada pra pивать mais animada. Whereas Humming고. Eu pensei que熱am depois a sneaklardan de fazer boas. Que me darão acesso ao melhor zeramento do jogo. Mata esse cara aqui. Ai, 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 sai, sai. Eu não quero perder o meu... O meu reloginho. Porque ele é muito útil. Esses aqui são os Flea Mans. Eles também aparecem no Symphony of the Night. E eu, na minha opinião, eles são mais fáceis de lidar nessa fase do que no Symphony. Ah! A CIDADE NO BRASIL Apenas a gente vai ficar de cima. Porque eu tenho alguns inimigos que iam tentar me derrubar nos abismos. E esse reloginho ia, tipo, fazer o tempo fluir mais devagar. E os inimigos iam ficar todos lentos. O que ia facilitar e eu me evadi deles, conforme a necessidade. Ae, facilitou bastante aqui o meu trabalho. Eu sempre estou batendo no cenário do jogo. Porque de vez em quando aparece alguma coisa secreta. Por exemplo, comida, recuperar meu life. Não tem nada por aqui. Mas não custa nada tentar, né? E agora... Outro candelabro. Ui, estou encurraladinho aqui, né? Não, não. Eu quero ficar com o machado mesmo. Não puder me investigative não. No pelo, eu quero tirar o meu filho. Aceitadra está o melhor pra essa casinha. Comписadores não tem muita coisa mais. Um, não 허知 que eu perderia esses meus ativos. Não por isso não. Não, não? Meu kidding. Cuidado! que vão destravar o honda flui original e o símbolo afetanático nesse jogo aqui também tá incluso o símbolo afetanite é um esse jogo aqui na verdade são três em um remake o original do qual o remake é baseado e também tem um símbolo afetanate que a sequência direta do honda flui eu não posso eu não posso passar para aqui embaixo só se tivesse com a maria porque a maria pode fazer tipo um slide é parecido com o megamen clássico digamos assim cuidado com esses caras agora o chefão né é o chef agora o sócio essa sala aqui eu acho que ela vai ter um recuperador gigante pra mim aqui ó beleza é bastante raro a gente achar esse recuperador gigante pelas fases o que é o passo que aquele aquela comidinha menor só recupera metade do milagre isso aí recupera todo o life aqui esse cara estranho eu tô com o machado né será que eu devo ficar com o machado mesmo e também tem aqui a cruz não vou ficar com o machado fala sério né e não vou pegar cruz mesmo que esse próximo chefão é mais vantajoso a gente ter uma sub arma que sirva como bumerangue e agora vamos enfrentar o minotauro que é assim como o chefe anterior que era o lobisomem ele também aparece no sinfonia of the night só que os dois aparecem juntos o minotauro e o do a sandali todo jogo que eles aparecem separados o pa o asso imaldito o sequer eu tenho que passar por cima dele aqui então você está me encurralando e caramba ele está me acabam do outro Ah, é? Ah, vai... vai Intentrush. Problema que nesse jogo, se a gente tá levando dano, ele não permite que a gente solte Intentrush. Ah, é? Ah, não! Tch, tch. Caramba, eu fui muito noob nessa batalha aqui. Eu tava com Life cheio, eu tava com... Com o estoque cheio de Intentrush, mas eu nobe-ei por algum motivo misterioso. Que assim como na série Mega Man X, ou na série Mega Man Clássico, Os chefes desse jogo são basicamente um exercício de memorização. A gente tem que memorizar o padrão deles. E eventualmente a gente consegue derrotar eles. A gente tem que prever o próximo ataque deles para evitar cair neles. Porque sempre que ele puxa o machado dele para trás, ou ele vai pular para cima de mim, ou ele vai fazer aquele ataque mais direto em mim. Não tem muito bem quando eu descobrir o que ele vai fazer. Porquê não! Porquê não tem um golpe. Agora eu acho que é uma ponta de soltando o peixe. O que ele vai fazer? Aperto seca o peixe. Opa, de novo. Invertida. Ai, fiz a cambalhotazinha na hora. Um último ataque. Que eu desviei. Porque a maioria dos chefões desse jogo, eles sempre fazem um ataque de misericórdia antes de morrerem. Mas esses ataques são só pra assustar mesmo. Porque na verdade, esses ataques que eles soltam depois que o life deles é totalmente esgotado, esses ataques nunca matam a gente. No máximo, deixa a gente com um tiquinho de nada de life. Mas é só mesmo pra dar uma moral final pro chefão. E agora a fase 4. A top counter das terror. Só fazer aqui um pouco chato, na minha opinião. É o seguinte, eu acho que até não sei o que é pra vocês que o Richter pode fazer uma cambalhota. Se vocês pularem e apertarem o botão de pulo novamente, ele faz isso aqui. Essa técnica, ela é bastante útil pra gente desviar de alguns inimigos que gostam de fazer, tipo, uma investida na gente, como o Minotauri, ele fez. E vão ter também alguns inimigos normais no jogo que gostam de fazer investidas na gente. Um machado? Acho que eu vou pegar o machado. Esse machado sempre é bom. Eu acho que a sub-arma que eu mais vou usar nesse jogo vai ser esse machado. Porque é uma sub-arma que me dá uma dimensão diferente de ataque. Dá um alcance diferente. Porque ao passo que eu só posso atacar pra frente, com o meu chicotinho, esse machado me permite atacar pra cima. O que é muito útil. Aí, aí, aí. Caramba. Morreu. Deixou um presentinho pra mim. E agora... Ah, essa fase aqui é cheia de armadilhas. Tomei cuidado. Especialmente nessa parte inicial. Vão ter muitas armas. Ah, não. Não queria perder meu machado. Agora já era. Eu vou ficar com água benta mesmo. Beleza. Aqui, matem esse Flea Man. Notem que quando a gente matou ele, ele destravou um botão ali. Se a gente pisar nesse botão, vai aparecer uma passagem secreta pra gente pegar um atalho nessa fase. Ah, e não... Notem que tem uns botões aqui no chão. Não pisem nesses botões, porque senão vocês vão ativar a armadilha que vai soltar flechas em vocês. O que não é nada legal, né? Ó, aqui em vez de irem pra direita, pisem nesse botão aqui, ó. Aí aparece uma escada extra pra gente. Então vamos subir. Olha, o tomo. Na verdade, na internet eu vejo eles muito chamarem essa sub-arma de bíblia, ou então livro, eu costumo chamar de tomo, né? Vai ficar mais bonitinho. E agora, pulem pra cá, pisem aqui e saiam do caminho logo, porque vai vir esses espinhos pra cima de vocês. Como eu falei pra vocês, essa fase aqui, ela é cheia de armadilhas. E agora? Tem que abaixar bem aqui. E é. Abaixa aqui. Eita. Ah, não. Esse axe-arma aqui é um saco. Venha, venha, venha. Toma aqui uma sub-arma pra você. Essa bíblia aí é uma das melhores sub-armas do jogo, porque ela pega uma grande área da tela. É bom pra usar em chefões que tem um corpo muito grande. Só que infelizmente não é uma sub-arma muito comum de se achar durante o jogo. Temos aí uma cruz que eu não vou pegar. Prefiro ficar com o tomo mesmo. E agora? Ai, caramba, caramba, caramba. Esses pipinhas são um saco. Eles têm uma rota bem irregular. Não tem como a gente prever pra onde eles vão voar. Esse é o grande problema. Então você tem que ser ofensivo e atacar logo eles de uma vez, porque senão eles vão começar a descer no ângulo meio ruim de vocês desviarem, fica complicado. Aqui tem outro botão que é uma armadilha. Tentem pisar nessa plataforma aqui sem pisar no botão. Meio difícil, mas eu consegui aqui. Porque se vocês pisarem nesse botão, vai começar a chover e flare-a-mência pra atacar vocês. Aqui não é nada bom. Ah, outro White Dragon, né? Toma aqui pra você. O que? Ah, caramba! Ah, caramba! Um! 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL e vocês podem desviá-los fazendo cambalhotas, como eu fiz, né? Agora para atravessar isso aqui é o seguinte, vocês devem atacar o corpo desse troço aqui, que ele vai ficar retorcido e vocês podem passar em seguida. E aqui temos bone pillars. Matei todo mundo. E é bem aqui que vai ter a passagem secreta para a saída alternativa da fase. Só que eu não vou pegar essa saída alternativa. Não acho que vale a pena por enquanto, só depois. É o seguinte, quando vocês destruem essa parte bem aqui da parede, tem uma bomba. Aí vocês ativam a bomba e essa parede é destruída. Legal, né? Na verdade eu vou aqui para frente só para pegar um certo item importante, lá no finalzinho do corredor. Depois, eu achei-me atacar de Miles. Olha, eu te golpei para o melhor. Você vai utilizar uma bomba e não mexeram por isso. Ele vai pegar um dos corredor. Agora eu tô com um dos corredor. Não vou botar um dos corredores. Mas eu vou botar um dos corredores. Eu vou botar um dos corredores. Não vou botar um dos corredores. Eu vou botar um dos corredores para a saída alternativa. Aliás, eu acho que eu vou botar um dos corredores. Agora eu vou botar um dos corredores para perelos que não derrotar. Ah, não. Esse cara vai me atrapalhar. Legal aqui. Acho melhor eu descer e acabar com ele de uma vez. Ah, ele vai fazer uma vestida. Só que eu fui desperto e vi a pose dele. Então eu já pude prever que ele ia fazer isso, né? Deixa eu só ver se tem outros inimigos que podem me atrapalhar aqui. Pra eu logo acabar com eles, né? Ó, então esse aqui pra você. Opa! Nada disso, camarada. É, exatamente. Agora eu tenho que ir por cima. Deixa eu ver aqui. Shit. Paciência, paciência. É, isso aqui se dá uma de... De estiloso, só... Fiz besteira. Mas pronto, aí vocês só devem subir por aqui. E bem aqui vai ter o item que vocês querem, que é... Você achou um item de jogo. Agora eu posso jogar o Rondo of Blood original, se eu quiser. Quando eu for no menu principal do jogo. Só que eu não vou... Passar por aquela portinha ali na direita, porque senão eu vou enfrentar o chefe alternativo. Porque eu não quero fazer isso agora. Eu vou voltar e subir pela escadaria normal. Que eu achei anteriormente. Bem aqui. Pra eu enfrentar o chefe normal. E é isso aí, pessoal. Essa fase aqui é um pouco mais difícil que o normal. Vocês estão percebendo que o jogo tá ficando cada vez mais difícil. Não tá sendo tão fácil como aquelas fases iniciais. Mas faz parte, né? Vale ressaltar que nesse jogo, a maioria das fases tem mais de uma saída. Então ele é um jogo que... Não chega a ser um jogo tão liberal quanto o Symphony of the Night. Que permite a gente fazer as áreas do jogo sob qualquer ordem. Esse jogo, ao passo que não dá tanta liberdade quanto o Symphony. Mas ele foi uma coisa... Foi aqui que começou essa ideia. De fazer o sem profissional do jogo que ele é hoje. Acho que eu vou levar a bíblia comigo. É melhor. Aqui temos uma comidinha. E eu acho que eu já sei quem é que eu vou enfrentar agora. Vai ser o Dullahan. Que é um cara de armadura. Exatamente. Só que como eu tô com a minha... Meu tomo. Vai ser mais fácil eu derrotar ele. Toma isso. Opa. Sai do meio. Sai do meio. Tô com medo de me aproximar dele. Ah não. Deve fazer isso. Escalactites. Melhor, escalagmites. Ah não. Quando ele solta a... Quando ele solta a... A cabeça dele é porque ele vai invocar alguma coisa ruim pra mim. Se bem que às vezes ele solta a cabeça dele pra me perseguir. Não. Mais pedras caindo do céu. Ai, ai, ai. Ai, agora ela vai me perseguir. Só que eu posso fazer cambalhotas pra desviar dela. Toma isso, camarada. Até agora eu tô no perfect aqui. Não devem nenhum dano dele. Toma aqui um item crush pra você. Esse item crush do Tomo não é muito forte, na minha opinião. Acho que é um dos piores item crush do jogo. Mas eu usei só pra vocês terem uma noção de como é que é, né? Opa, cuidado aqui. Toma aqui mais outro. Eita, ele desviou totalmente. Ae, destruí ele. No perfect, o que é muito bom. Como vocês podem perceber, basta a gente enfrentar o chefão de maneira cuidadosa que a gente consegue matar eles no perfect. Infelizmente, como eu não passei da fase com o life no máximo, eu não ganhei a vida extra. E aqui é a fase 5. O demônio voa pela noite. Mas, pessoal, isso aqui vai ficar para o próximo episódio de Castlevania. Beleza? Então é isso. Aqui quem falou foi o Sword Lunge. E até a próxima. Falou!